Não te faz, me lido que tá quer triunfo e na garupa com esse embas Eu tô chameando de queda, brincando pra fazer fumaça Nós é os moleque do problema, ela sabe que isso já é graça Nós é os moleque do problema, ela sabe que isso já é graça Mas é os grampos, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre E a base é de frente, me estirene, e a base é de frente, me estirene E a base é de força, esse jogo não tem nada Pode o que tá acontecendo, hein? Fica atacado, você tá se mordendo, porque Natura nem fudendo Fica atacado, você tá se mordendo, porque Natura nem fudendo Não tem Real Madrid, Barcelona, Barcelona e Real Madrid